MÚSICA 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 E eu sou do tipo de pessoa Grava rápido Se o meu jeito todo está Combinado ou não E eu olho pro relógio Diz pra ver passar Sempre penso que eu sei Quando eu toco o celular Se recebo a ti Só como eu te amo Acabou sua minha vida Mudou todos os meus anos Eu defendo desse amor Que eu te amo ser E eu fico na saudade De alguém que não Combinado ou 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 não Eu sou do tipo de pessoa Eu vou dar de louca De virar a mesa Do clareza Vai receber com a cabeça Não sei se os meus abraços Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Eu só deixo meu carro E hoje eu vou perder Quem você sabe aqui Com a cabeça Quem é que eu vou perder Quem gostou mais? URA!